Olá, queridos, mais um dia aqui nessa nossa meditação. Na verdade, compartilhar alguns versículos. Nós sabemos que estamos aí alguns dias do Natal. Nós sabemos que Jesus provavelmente, 100%, provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós pegamos essa data e falamos, vamos celebrar, vamos declarar que o verbo se fez carne. Eu me lembro daquele texto, quando Jesus nasceu, que os anjos chegaram para os pastores que estavam no campo e eles disseram assim, paz na terra, alegrai-vos, alegria porque Jesus nasceu, alegria porque Jesus nasceu. E eu creio que a igreja precisa celebrar, celebrar o fato de que é verdade, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Eu quero ler mais um texto com vocês hoje e eu espero que abençoe a sua vida. Esse texto está em Isaías, capítulo 9, diz assim, Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quando estão desesperançados. Olha que palavra tremenda. Não haverá mais escuridão para aqueles que estão desesperançados. No passado ele humilhou a terra de Zebulão, de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a galiléia dos gentios. Depois você vai perceber que Jesus, essa palavra se cumpriu quando Jesus estava andando na galiléia dos gentios. Isso é maravilhoso. O caminho do mar além do Jordão, o distrito das nações. Isso se cumpriu. Foi ali na galiléia que coisas maravilhosas aconteceram. Versículo 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra, na sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa. Como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo... Eu amo isso. A promessa é maravilhosa. Olha. O jugo que pesava sobre eles. A canga posta sobre os seus ombros. O bastão e a vara de castigo do seu opressor. Tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida de sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal... Olha o versículo 6. Que coisa linda. Afinal, um menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado conselheiro, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será chamado conselheiro, maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Isaías profetizando isso, eu acho que quem ouvia, eu acho que Isaías ficava suspirando com a sua carne estremecida. Quando será que isso vai acontecer? Quando será que isso vai acontecer? Quando será que o povo que habita em trevas vai ver a luz? E aconteceu. Há dois mil anos atrás, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você precisa declarar isso para os seus familiares. Você usa o Natal para visitar seus familiares. Usa essa época para visitar pessoas, para falar, deixa eu te contar a história. Jesus realmente veio. E ele habitou entre nós. Aleluia! E aqui diz o versículo 7, ele será descendente do rei Davi. Nós sabemos disso, né? Jesus é da linhagem de Davi. O seu poder como rei se multiplicará sob maneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e justiça. Verdade e justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Havé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Aleluia! Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O verbo encarnado. Jesus, conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Deus todo poderoso, Pai da eternidade. Eu quero que você comece a orar nisso. Fala, Jesus, tu és o Deus forte. Tu és o conselheiro. Tu és maravilhoso. Tu és o Pai da eternidade. Começa a orar. Eu não sei o que está passando hoje, o que está acontecendo na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa. Fala com ele. Clama o nome dele. Fala, Senhor, eu preciso do teu conselho. Eu preciso do seu conforto. Eu preciso do teu poder. Tu és Pai. Eu me sinto órfão. Tu és Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Traga paz para a minha vida. Porque o Senhor é vivo. E o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Pai, eu quero orar para cada pessoa que está nos assistindo agora. Que venha um óleo fresco, que venha uma palavra tremenda sobre eles, esperança sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão nas trevas. Aqueles que habitam em trevas. Recebam luz agora. Recebam revelação do Filho de Deus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão na sombra da morte. Que eles possam receber revelação e esperança. Que o Filho de Deus se fez carne para destruir as obras de Satanás. Nós declaramos liberdade. Declaramos vida. Declaramos alegria. Declaramos aquilo que a tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu te aconselho. Aonde você está, invoca. Diga, Jesus. Eu quero o Senhor. Me tira das trevas. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu toque. Pai, em nome de Jesus. Nós amamos a sua vida. Lembra de mandar esse vídeo para familiares, para amigos. E espalha essa mensagem. Espalha as boas novas. De que o fermo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Um beijo. Amo vocês. Ao Cordeiro.